As tatuagens possuem diversos estilos que se destacam por características específicas. Um estilo em especial tem despertado mais atenção ultimamente, principalmente pela qualidade dos trabalhos que são realizados. Trata-se das tatuagens realistas. A princípio, esse estilo de tatuagem era mais utilizado por pessoas que tinham o desejo de tatuar algum retrato, o que fazia com que a reprodução tivesse que ser bem fiel à fotografia, além de pessoas, animais também são frequentemente tatuados neste estilo. Hoje, porém, é possível contar com criações exclusivas, em que o tatuador é procurado para elaborar um desenho e aplicá-lo na pele usando as técnicas realistas. Esta já é uma técnica bem conhecida pelo tatuador Vantuir Gomes, que recentemente participou de um concurso em Buenos Aires, onde conquistou o primeiro lugar. O concurso, na verdade, tatuagem é um agrupamento, onde se reúne vários tatuadores para mostrar o trabalho, levar o estilo de cada um. Eles são escolhidos em alguns locais, em algumas cidades maiores, onde são feitas essas feiras de tatuagem, para mostrar para a população os estilos de cada região, tirar um pouco também desse preconceito, que hoje já está acabando, e a gente vai, a gente leva, tenta apresentar as cidades aqui de Beltrão, muito tatuador de fato branco também vai, e a gente vai nessas convenções para tentar trazer um prêmio, também levar conhecimento, aprender mais, ver técnicas novas, principalmente dos tatuadores de fora, que a gente consegue aprender muita coisa. Explica um pouco dessa técnica em específico, que é bem diferenciada, né? Eu gosto, cada tatuador tem um sistema de técnica, né? Gosto de utilizar uma técnica. Eu prefiro trabalhar com realismo, por ter uma... Eu já vim de uma longa data de desenhos realistas, então eu quis partir para esse lado também na tatuagem. Tive algumas dificuldades, como no começo a gente tem, mas é o que eu sigo hoje, o que eu gosto de fazer hoje é essa técnica. Mas tem vários estilos, tem muitos, tem mais de 10, 15 estilos hoje de tatuagem, né? Quais os critérios no qual você conseguiu essa premiação, que mais foram avaliados, digamos assim, nesse concurso? Os critérios é a aplicação, né? Como que você aplica a tatuagem na pele, né? Para... se ela ficou uma pigmentação bem... a pigmentação, no caso, a tinta, né? Ela ficou bem aplicada na pele. É avaliado a parte central do corpo, se ele está bem localizado no corpo, para não ficar uma tatuagem desproporcional, o que o cliente quer, né? E é avaliado também a questão do desenho em si. Por exemplo, a técnica realista, você não pode pôr uma técnica, um personagem de filme, por exemplo. Porque ele é algo fictício, é um personagem fictício. Você tem que pôr algo resistente, tipo flora, um retrato de uma pessoa. Eles avaliam nessa parte. Foi com esse retrato de uma pessoa que você venceu? Foi com o retrato de uma pessoa lá da Argentina, não me lembro o nome da moça, né? Mas foi com o retrato dela que eu consegui tirar a premiação. Pretende continuar participando? Pretendo, pretendo sim. Logo, logo, já menos de 30 dias estou indo para o Rio de Janeiro, né? Fui convidado também. Mas eu pretendo visitar mais países, assim, o pessoal sempre está convidando para participar, né? E a gente quer tentar acompanhar também essa evolução que a tatuagem está tendo hoje. É claro que é um dom, né? Mas você tem que sempre se especializar também, buscar novas técnicas, como nesse exemplo. Tem, tem. O mundo da tatuagem evolucionou bastante, né? Principalmente a questão de material em si e a questão da tinta. Então, a evolução está sendo muito grande. Muito. Até não se esperava tanta evolução com pouco tempo. E a gente tenta acompanhar isso também.